Música Esca-loba-loba! Olá pessoas, eu sou o Schwarza e bem-vindos a mais um 5 Mistérios Sem Solução. Em 1968, o suíço Erich von Daniken lançou um livro chamado Eram os Deuses Astronautas? Esse livro teorizava a possibilidade das divindades e também das antigas civilizações terrestres terem origem alienígena. E mesmo hoje, depois de quase 50 anos do lançamento do livro, ainda temos pessoas discutindo essa teoria, como Dom Fernando Pugliese, bispo da Igreja Católica Apostólica Brasileira. Ele acredita que Jesus Cristo era, na verdade, um alienígena. Dom Pugliese é formado em filosofia pela Universidade Gregoriana de Roma, e ele estuda mensagens ocultas na Bíblia. Para ele, a estrela de Belém seria uma nave espacial, porque ela se movia de forma inteligente. O fato de Jesus ser um alienígena também explicaria alguns milagres, como, por exemplo, transformar água em vinho, ou multiplicar os peixes. Em uma passagem bíblica, o anjo Gabriel, visto por Maria, seria, na verdade, um astronauta do alto de uma nave espacial, escondida pela intensidade do brilho de suas luzes. Outro trecho interessante para quem acredita nessa teoria é Eu já li esse livro, e o fato que eu acho interessante nele é que Imagina um cidadão que não conhece nada de tecnologia Aí você mostra um avião para ele Na cabeça simples daquela pessoa, o avião poderia se parecer com um ser alado, um monstro Para quem não conhece a tecnologia, ela pode facilmente ser confundida com mágica ou algo divino Mas apesar disso, eu não acredito nessa teoria Ainda existe muito mistério em torno de Jesus e seus feitos Mas não creio que isso seja ligado de alguma maneira à ufologia Eu tenho uma resistência em acreditar em viagens intergalácticas de seres de outro mundo Pois elas geram muitas complicações em sua execução Pelo menos até onde eu sei de física Mas e vocês, o que acham? E agora vamos voltar a mais uma sessão de fotos estranhas em Marte Desta vez, os teóricos da conspiração encontraram um UFO esférico e negro Sobrevoando os céus de Marte A imagem capturada pelo rover Curiosity foi analisada por vários especialistas em UFO pelo mundo E eles acreditam que isso é a evidência de que Marte anda sendo visitado por seres extraterrestres Porém, cientistas mais cautelosos como Michael Sala notou que a mesma cena, tirada de outro ângulo, não mostra o estranho objeto Após essa constatação, ele escreveu Isso apoia a conclusão de que a anomalia deve ter sido algum tipo de poeira e etc Afetando a câmera direita naquele momento Teria os ufólogos se enganado mais uma vez? Deixo essa pergunta para vocês responderem E agora vamos a um mistério envolvendo o planeta Mercúrio O astro que fica mais próximo do Sol Para muitos, o planeta era um lugar infernal Uma bola de lava e gases flutuando pelo espaço Pois como eu disse, ele fica muito perto do Sol E isso impossibilita o surgimento de água ou até mesmo material orgânico por lá Bom, essa informação não está 100% correta Pois a NASA detectou a presença de água Aliás, água congelada E material orgânico, olhem só Isso foi possível graças à sonda Messenger Que impactou com o planeta Mas antes de cometer suicídio, enviou essas informações para a Terra Mercúrio é o planeta mais próximo da nossa estrela E não possui atmosfera para protegê-lo O que significa que o planeta fica extremamente frio e quente Segundo os cientistas, as temperaturas da superfície de Mercúrio Variam entre 223 graus negativos e 426 graus Contudo, devido ao ângulo do planeta com o Sol Há certas áreas de Mercúrio que sempre permanecem na sombra E é precisamente lá que o gelo está escondido Protegido da radiação do Sol Junto com depósitos orgânicos escuros Que isolam a água do Sol A NASA agora acredita que essa mistura complexa e extraordinária de material orgânico É muito, muito similar ao material que ajudou a dar início à vida no nosso planeta O mistério agora é saber o que é que pode estar escondido em Mercúrio Segunda-feira postei um vídeo mostrando como Marte era há 4 bilhões de anos atrás Muitos ficaram impressionados com a semelhança do planeta vermelho com a Terra Então a questão surgiu nos comentários A vida na Terra pode ter surgido em Marte? E é uma questão muito boa, pois meteoritos foram descobertos na Antártida e eles eram provenientes de Marte Eles foram removidos de lá por conta de impactos cósmicos Bom, esses meteoritos possuem estruturas que lembram aquelas feitas por micróbios na Terra Olhem só Porém, os cientistas ainda não chegaram a um consenso sobre a composição dessas estruturas Mas o debate continua Teria a vida na Terra ser originado de meteoritos marcianos? E, para finalizar, um dos maiores mistérios do universo A gravidade De onde ela vem? O que comem? Como vivem? Bom, brincadeiras à parte Ninguém consegue explicar a gravidade Sabemos que a gravidade é uma das quatro forças que regem o universo Fora ela, temos a força nuclear forte Que é a força mais poderosa do universo Responsável por manter as partículas que formam os átomos juntas Sem ela, nós não existiríamos Aí depois vem a força nuclear fraca Essa atua nos átomos E é responsável pela radioatividade E também temos o eletromagnetismo Essa é a segunda mais poderosa Responsável por diversas coisas Como, por exemplo, manter os elétrons presos ao núcleo de um átomo A gravidade também tem uma função importante Por causa dela, os astros são consistentes e esféricos Sem gravidade, tudo seria apenas massa de átomos espalhados pelo cosmo Mas, apesar de sua importância, ninguém sabe dizer de onde ela vem E por que ela é desse jeito Alguns cientistas recorrem à teoria das cordas E às suas 11 dimensões para tentar explicar a gravidade A teoria das cordas suporta diversos universos coexistindo Nesse cenário, talvez a gravidade seja a única força capaz de viajar entre um universo e outro Explicando o porquê dela ser tão fraca e estranha Quando comparada com outras forças É engraçado que algo tão comum no nosso cotidiano Seja um dos maiores mistérios de toda a existência Enfim, esse ciclo mistério sem solução vai ficando por aqui Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de colocar um gostei aqui embaixo E eu vou ficando por aqui Espero ver vocês no próximo vídeo Um grande abraço e hasta Um grande abraço e até o próximo vídeo